São 12 anos de idas e vindas, um relacionamento muito conturbado, eu tenho dois filhos com um agressor, eu sempre sofri agressões verbais, físicas, e eu quase fui morta a golpes de faca, mas no momento eu consegui me livrar na época e eu não morri por pouco. Já passei por duas medidas protetivas, a minha maior preocupação são os meus dois filhos, porque ele tenta na justiça ter uma regulamentação de visitas, sendo que ele sempre foi agressivo até com a criança, mas a minha filha que presenciou muitas cenas de violência, quero só ficar longe dele, não quero nenhum contato, nenhum tipo de vínculo. Eu consegui um atendimento com o Conselho Tutelar, que me encaminhou para o CREAS e do CREAS me encaminhou para esse trabalho da Guarda Municipal, onde faz acompanhamento com as vítimas de violência doméstica. Eu me sinto protegida porque oferece um suporte onde a qualquer momento que eu precisar eu sei que a Guarda vai estar à disposição para me ajudar e também me ajuda até com os processos que correm na justiça, porque é muito difícil sozinha. E eu até peço que as mulheres não percam as esperanças e busquem conhecer o trabalho da Guarda e participem desse projeto, porque elas podem ter a certeza que vão poder se sentir mais seguras. É um apoio que eu só tenho a agradecer. Eu me sinto bem mais forte e com a certeza de que eu vou vencer. O programa é um convênio com o Ministério Público, onde as mulheres com medidas protetivas têm o respaldo e o acompanhamento da Guarda Municipal. Atualmente nós temos 111 mulheres que têm esse acompanhamento e nós temos todo o cuidado, além da proteção, de resguardar a dignidade dessa mulher. A Guarda Municipal tem um cuidado muito especial na abordagem dessas mulheres, principalmente quando o agressor está próximo ou que essa mulher esteja em ameaça. Então o nosso cuidado é para que constantemente a guarda faça ronda no domicílio informado por essa mulher, para que ela se sinta segura. Após a agressão que elas sofreram, o que mais elas precisam é de atenção. E a gente trabalha em cima disso. Está sempre em contato com elas, deixa o número do telefone. Agora a gente tem um telefone específico da Maria da Penha e elas podem ligar a qualquer hora, a qualquer momento e a gente está sempre se falando. É um trabalho muito gratificante de poder ajudá-las. Cada vez que uma mulher é salva, cada vez que a vida de uma mulher é resguardada, de alguma forma isso acaba estimulando outras mulheres também a tomar o mesmo passo. Procure ajuda, procure alguns dos nossos equipamentos de saúde, de assistência social ou a própria coordenadoria da mulher. Peça socorro, impeça violência dentro de casa por você e pela sua vida.